Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do youtube Pessoal beleza, hoje 19 de setembro de 2020, agora são exatamente 10 horas e 18 minutos Pessoal essa pista aqui do meu lado direito, essa aqui em cima dela é uma pista dupla, sentido Belo Horizonte Ou seja, sentido oposto aqui do que eu estou aqui Ela começa aqui, pista dupla, daqui para cá, sentido Belo Horizonte Esse carro está vindo ali, está vindo uma pista dupla, vai daqui até o Trevo de Itabira Esse carro aqui agora, essa moto, já pega a pista simples de mão dupla, termina aqui Exatamente essa moreta de concreto, dali ele já pula para cá E essa aqui que eu estou em cima dela, do lado de cá, onde está essa marcação fundilando aqui Está prontinha, já fizeram até a marcação aqui e tal, pintaram com as faixas e tal, aquele negócio todo aqui Não vai demorar muito liberar ela, assim que liberar o aterro, provavelmente eles venham e liberam essa aqui Vou mandar um chego ali na frente para vocês verem Aqui, exatamente essa pista que está em cima dela aqui Está prontinha Só falta liberar o aterro lá para dar sequência aqui nessa pista aqui Vou mandar um chego ali na frente ali Eu estou parado aqui próximo, aqui da passagem inferior Meu carro está do lado de baixo ali Do lado direito ali, próximo da rotatória Essa pista, exatamente essa pista que está em cima dela aqui Já está prontinha É essa aqui, né? Está prontinha Falta simplesmente liberar o aterro Para Liberar essa pista aqui Enquanto isso, vou andando para a frente aqui Deixa eu mandar uns abraços aqui Meu forte abraço Vai para o Sérgio Ele é de Poços de Caldas, Minas Gerais O meu forte abraço também vai para o Ailton Ailton Ferreira Ele é de Santa Filomena Pernambuco Meu forte abraço aí O bichinho está entorto aqui E meu forte abraço também vai para o Igor Barbosa Ele é de Nova Lima, Minas Gerais Opa! Caminhoneiro buzinando Meu forte abraço também vai para a dupla Zenon e Zanini Central de Minas Gerais Meu forte abraço aí a todos citados aqui Aqui, estou chegando na frente aqui Olha só para vocês verem Aqui, essa pista aqui da minha direita Aqui, em cima dela aqui Minha direita não É essa aqui Estou em cima dela aqui Aqui na frente que já colocaram O CCR, aplicaram o pinche e tal Que negócio todo Está prontinha aqui Para colocar as placas de concreto Na minha direita aqui Isso aqui é um ramo Que é uma rotatória Rotatória não É um ramo aqui que dá acesso aqui Quem está vindo de Bom Jesus do Amparo Vem daqui Está vindo daqui Vai vir aqui Mostra para vocês Olha lá, vem um carro ali e tal Olha lá, vem um ninho ali Esses carros que estão vindo de Bom Jesus do Amparo Vamos ver como é que eles fazem aqui Para pegar a BR381 Vamos ver Vem devagarinho aqui Sem saber o que vai fazer e tal Vamos ver Como que eles fazem aqui Vamos ver Vem aqui E agora? Tem que entrar aqui? Ah, ele entra aqui Entra aqui na esquerda Entra aqui E pega a pista aqui Vamos ver Olha, o ninho parou O Voyage entrou É isso mesmo Entra e atravessa aqui E pega a pista e vai embora Exatamente É bem perigoso Bem perigoso Tem que ficar veiaco Vamos ver Deixa eu ver se tem algum carro aqui Passou um bicho aqui na frente É um milhão Vamos ver se está vindo de algum carro aqui Vamos ver Olha Olha a moto está passando Perigoso demais Olha o ninho está aqui parado Está aqui parado Sem saber o que vai fazer Dá para entrar aqui E fica veiaco Ah não Alguém desceu ali e tal Que é o negócio todo Não chega na frente ali Então aqui Vai ser a BR381 Nesse sentido aqui É sentido Belo Horizonte Exatamente Nesse sentido Que eu estou aqui Sentido aqui Belo Horizonte E aqui eles estão preparando aqui Para colocar As placas de concreto Antigamente A pista passava aqui na esquerda ali Ao invés de subir aqui na direita Na esquerda aqui Entrava aqui na direita Aqui para cá Ali Passava a beirana ali Algumas pessoas devem saber Outros não devem saber não E eu vou finalizar aqui Porque Está chegando com 20% de bateria Estou gastando bateria aqui mesmo É um vídeo assim de 6 minutos, 7 minutos no máximo Aqui Passava aqui na direita Aqui Acabou meus amigos Acabou essa pista antiga aqui Essa pista antiga aqui Sai lá naquela curva Lá em cima Perigosa Esse caminhão está vindo aí É trazendo terra Lá do corte Lá de cima Deixa eu dar uns Pera aí Deixa eu colocar no modo Aqui Esse caminhão está vindo ali Esse caminhão aí Não Ramponte não Ramponte não Estou vindo embora Meu filho Não tem uma ponte não Para começar a apitar aqui Pessoal E aqui Essa pista Que nossos carros estão passando É uma pista É uma pista Simples e mão dupla Essa pista aqui Vai ser sentido Belo Horizonte interior Sentido oposto Esse caminhão aí É oposto Vai descer Não vai subir A que vai subir É essa que eu estou em cima dela Aqui Que eu vou virar para vocês verem É essa aqui Que está com Com CCR O pinche Está prontinho aqui Para colocar as placas de concreto É essa aqui Esse caminhão aqui Vai ser sentido oposto Sentido Belo Horizonte E na minha direita Na minha esquerda Aqui É um testes caminhão amarelo Aqui Aqui É um ramo Para quem vem de Bom Jesus Do Amparo E quer ir para Belo Horizonte Vai subir aqui Vai passar exatamente aqui Sentido oposto Aqui Vai vir de lado Daquela rotatória lá E vai Para Bom Jesus Vai vir de Bom Jesus Do Amparo E vai para Belo Horizonte Começou a pintar aqui Você já viu como é que é Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só inscrever em nosso canal Você vai acompanhar tudo Sobre a obra de duplicação Da BR-381 Opa E aí beleza É o Guedes Tranquilo É o Guedes buzinando ali Chegando ali na rotatória Você vai acompanhar tudo Ele aí Esse é o Guedes Vai acompanhar tudo Sobre a obra de duplicação Da BR-381 Tanto lote 7 Como lote 3.1 Beleza pessoal Então Um abraço a todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do Youtube Um abraço pessoal Fica com Deus todo mundo E eu Ah eu Eu estou em cima da passagem inferior Um abraço A todos Para de pintar aí menino Você é chato meu filho E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.